Olá, amigos do canal! Tudo bom com vocês? Bom, gente, a curiosidade me matou e eu passei um monte de vídeo que eu ia gravar antes só pra fazer a resenha dessas guachas aqui, que eu tô muito curiosa mesmo. Então, eu já mostrei pra vocês num vídeo anteriormente, que eu comprei pela Shopee. E, gente, olha, então ela vem assim com o godê dela aqui, né? A palhetinha fixa aqui, que no dia que eu abri acabou caindo. E todas as minhas guachas estão aqui fechadinhas. Eu tô muito curiosa pra abrir e testar com vocês. E, então, eu não aguentei. Então, vamos gravar esse vídeo aqui pra vocês, pra gente testar junto e conhecer as cores. Olha, uma mais linda que a outra. Vamos ver se faz sujeira aqui na hora de abrir. Então, eu acho que eu já vou separar aqui pelas cores que eu quero e não pelas cores que vieram, tá? Então, eu já vou separar aqui pra gente poder abrir todos os potinhos. Já vou mirar aqui, que eu acho que fica até mais fácil, né? Então, a gente vira aqui os potinhos. O que foi? A minha filha tá aqui do lado, ela tá curiosa, tá querendo ver o potinho. É muito colorido, né? Olha, pode tocar no potinho antes de eu abrir. Quer tocar? Parece uma gelatina, né? Então, eu vou abrir aqui e vamos ver. Eu vou separar primeiro por cor. Vou colocar uma folha aqui embaixo. E a minha filha aqui tá aqui comigo hoje gravando. E ela perguntou, por que tem duas pretas e duas brancas? Então, antes de começar mesmo, não são duas pretas, minha querida amiga. Olha, vamos ver aqui. Aqui, você consegue ver, ó? Uma é azul marinho e a outra preta. Então, não é... é um azul bem escuro aqui, não é preto. Então, não tem duas pretas. Então, vamos separar aqui. E essas duas brancas aqui, pelo que eu entendi, eu acho que aqui já dá até pra gente ver a diferença. Essa daqui é mais opaca. Eu vi que tem uma mais opaca e uma que é mais transparente. Isso a gente vai testar tudo aqui no papel. Então, eu vou separar primeiro as brancas. Eu acho que essa aqui é mais opaca e essa aqui é mais transparente. Então, vamos abrir. Mas eu acho que a branca não vai ter tanta graça assim, né? Vamos abrir juntos aqui. Ai, gente, meu Deus. Ai, olha só, que divertido. E aí, eu vi que a gente não pode... Ó, essa parte que fica aqui, a gente vai raspa, bem raspadinho aqui, né? Pra gente não desperdiçar nenhuma gotinha da nossa guache. E olha só que legal, gente. É um potinho bem bacana. Então, já vou colocar o meu primeiro aqui. Eu não consigo, não falo mandarim, né? Então, eu não consigo identificar absolutamente nada que está escrito aqui. Ó, aqui eu tentei raspar o máximo que deu. Eu tenho até uma espátula aqui, né? Então, vamos ver se ainda tira. Mas eu acho que não tira mais nada aqui, ó. Pra colocar. Então, eu vou colocar aqui no meu potinho. Limpar. E vamos ver aqui. Então, eu não consigo identificar absolutamente nada que está escrito. E até o código de barras de todos, né? É igual. Tem uma numeração igual. Então, realmente, pra mim, não está nem escrito o nome da cor aqui, porque eu não entendo. Bom, então, as brancas aqui eu já abri, né? Que é praticamente a mesma coisa. Parece suspiro. Marshmallow mole aqui. E aí, agora eu vou colocar aqui, acho que amarelinho. A gente tem um tom... Ixi, ó. Vamos lá. Tem três tons de amarelinho. Então, eu vou pegar esse mais vibrante aqui e vou abrir. A minha mão já está uma meleca. Mas, tudo bem. Olha, gente. Que cor maravilhoso. Um raspaco. Ah, meu Deus. Olha o melee. Ai, Jesus. Vou pegar aqui a minha espatulazinha. A gente tem que aproveitar até a última gota, né, gente? Veio lá da China. Quando é que eu vou comprar outro? Não sei. Então, vamos aproveitar até a última gota. A minha mão já está multicor. E vou jogar fora esse papelzinho. Então, com o auxílio da minha produção. Minha produção está aqui. Ela está tão interessada no material que ela quer um para ela, né, produção? Que ela me ajudou a abrir. Gente, e ela que escolheu essa ordem de cores aqui. Que não teria sido a que eu escolheria, né? Mas, já que ela escolheu, eu deixei ela optar. Gente, isso aqui é super pesado, viu? Vou falar para vocês. Olha a produção. Pega aí e vê se não é pesado. Uau! Tomou seu cafezinho hoje. Eu consegui segurar. Está bem pesado isso aqui. Agora eu quero testar as cores. Então, a gente já viu que tem um preto. Esse azul marinho aqui, olhando, maravilhoso. Vamos ver se é azul marinho mesmo. Esse papel que eu vou testar é um papel... É um bloco de pintura da Jandai. Ele tem 300 gramas. E eles falam que é um bloco de pintura. Então, eu separei aqui e fiz uma faixa preta só para a gente ver se ele consegue cobrir totalmente. Se ela é opaca, essa nossa guache. Então, vamos testar aqui todas as cores na ordem que está. E eu vou usar, gente, esse pincelzinho aqui que eu já falei para vocês. Quando a gente vai usar, a minha mão está imuna por causa da guache. E não tem jeito mesmo, não. Então, esse pincelzinho aqui que eu vou usar, gente, é um pincelzinho de maquiagem. Comprei uma loja de maquiagem. Na época, eu paguei R$3. E eu uso o próprio só para guache. Então, as cerdas são sintéticas. E eu acho eles... Olha, eu acho eles bem gostosinhos de usar macio na hora de aplicar aqui a tinta. Então, eu sempre usei com outras guachas. Essa daqui é a primeira vez. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho da minha primeira guache branca. E vou cobrir aqui a minha linha. E vamos testar todas as outras cores aqui. Estou limpando. Eu só quero ver, assim, com vocês, primeiro, a diferença entre a primeira guache branca e a segunda. Porque eu ouvi algumas pessoas falando que tinha diferença. Opa, deixa eu pegar meu potinho aqui. Então, vamos ver a diferença aqui. Limpar bem. Vou até pegar o meu papel higiênico aqui para secar bem. E vamos pegar essa próxima aqui. Eu achei que essa daqui tinha a cara de ser mais opaca. E olha, ela é a mesma. Então, o primeiro potinho que eu escolhi, olha... Ele é mais transparente. E o segundo branco, ele é mais opaco, olha... Então, ele cobre mais a superfície aqui, que é do risco que a gente fez. Agora, gente, eu vou acelerar aqui para vocês poderem ver as outras cores. Bom, pessoal, então ficou assim. Eu fiz algumas constatações aqui. É claro que a gente tem que levar em consideração que esse pincel, ele fica bem umedecido na hora que a gente passa e limpa. Então, às vezes, a cor não vai ficar tão opaca e tão pura, porque ela vai ficar mais transparente com a água que o umedecido pincel. Então, eu tentei secar bem. Mas assim, a gente consegue ver que são cores lindas. Eu já estou apaixonada. A gente consegue ver a diferença dos primeiros brancos. E assim, o marrom, nossa, ele cobriu totalmente a linha preta aqui. E, nossa, esse rosa, roxo, esse azul marinho, eu apaixonei. Mas eu acredito que se a gente colocar mais outras camadas aos poucos, ele também vai conseguir cobrir tudo. Então, o bege, ele também tem uma camada aqui mais opaca. Esse azul aqui também. Então, eu acredito que é uma questão de utilização, saber secar bem o pincel para que ele não tenha água e deixar essa tinta aqui o mais pura possível. Como aqui eu não achei um laranja tão... Eu achei esse amarelinho aqui. Não achei muito laranja nele. Eu vou pegar aqui a minha espátula. Opa! E aí, eu vou misturar aqui uma coisa só para a gente ver como é que vai ficar a misturinha deles. Então, eu vou usar esse vermelho aqui. Com um pouquinho de amarelo. Vou misturar aqui. E aí, a gente vai ver como é que vai ficar. Vamos ver aqui com o pincelzinho. Até colocar aqui. Olha, ficou um laranja bem bonito. Então, a gente sabe que eles misturam bem. Para a gente poder criar novas cores aqui para trabalhar. Tem um caderno aqui próprio para guaches. Então, eu já fiz testes aqui usando outros tipos de guache, né? Alguns desenhos que eu já fiz. E aí, eu vou separar aqui. Eu fiz também, ó. Desenho do comida. E aqui, eu vou separar para a gente fazer uma arte aqui usando essas guaches Maravigolds. E esse papel aqui é um papel próprio para aquarela. É da Canção. Eu estou usando a minha cita crepe aqui para fazer a bordinha que eu acho que vai ficar bonito. E aí, vamos agora testar aqui. Prender. Opa. Prendei as nossas bordinhas. Vou deixar aqui do lado a minha palhetinha azul, né? Que veio no meu estojinho. Vou deixar aqui as minhas tintas Maravigolds para eu usar. E vou deixar essa palhetinha aqui também para fazer mistura se eu precisar. E agora, vamos começar com a arte aqui. Vamos ver se vai dar certo. Bom, pessoal. Então, eu fiz, assim, algo bem solto, jogado mesmo, só para testar. Eu realmente amei as guachas. E olha, vocês podem ver, assim, que tem guache para chuchu aqui, para usar bastante. Eu só fiquei com um pouco de receio de pegar e acabar misturando uma cor com a outra. Eu também já vi que com o tempo elas vão ressecar. Então, é só hidratar de novo com água que elas reativam. E aqui, eu fiz algumas misturas. Então, a gente consegue ver que elas misturam bem. Gostei bastante. E agora, vamos tirar a fita. Ainda não está totalmente seco, mas vamos tirar a fita aqui para ver como é que fica. Bom, então, ficou assim. Eu acho que depois que a gente tira a bordinha, né, fica... parece que é outro desenho. Eu adorei, gente. Achei que ficou um resultado. Eu amo rosa, né? Então, eu coloquei umas florzinhas aqui. E o legal da guache é que a gente consegue dar umas batidinhas e dar uma impressão. Então, a gente ficou com impressão de flor, impressão de fundo aqui. Eu adorei o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos com guache, com outras guaches, ou usando essa guache aqui, que eu achei demais, deixa aí nos comentários. Lá no vídeo onde eu mostrei a comprinha que eu fiz na Shopee, tem o link de onde eu comprei a guache do vendedor que eu comprei. Então, se vocês também tiverem interesse, chegou super rápido, em menos de um mês chegou. Então, eu adorei. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram, dê um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.